Música Boa tarde a todos os espectadores do TV Lagoa. Estamos de volta com mais um resumo das reuniões que acontecem na Câmara Municipal de Lagoa da Prata. Nessa segunda-feira aconteceu a reunião ordinária, onde foram votados e apresentados vários projetos. Entre eles foram votadas oito emendas ao projeto que autoriza a alienação de terrenos para moradia de famílias carentes no município de Lagoa da Prata. As emendas são, emenda 1, que a pessoa seja residente em Lagoa da Prata por no mínimo 10 anos. A emenda 2, que a pessoa tenha renda de até um salário mínimo comprovada. A emenda 3, que a pessoa não tenha sido beneficiada com lote, né, antes a menos que tenha e não tenha construído a sua casa no período legal ali, né, que é designado para construir e o imóvel voltado ao município. A emenda 4, o prazo para ser alienado passa de 10 para 20 anos. A emenda 5, o prazo para construção da casa será de no máximo 60 meses. A emenda 6, que a Secretaria de Obras e Urbanismo disponibilizará gratuitamente o projeto de construção, padrão e planta ao beneficiário. A emenda 7, nos casos de desuso, abandono ou renúncia, a administração municipal tem direito a decidir sobre a nova concessão. E a oitava emenda, o título de concessão de direito real de uso, deve ser levado ao registro de imóveis pelo beneficiário no prazo de até dois anos após a lavratura. Todas essas emendas foram aprovadas por oito votos a zero. Foi votado o projeto de elaboração do orçamento de 2022, com as emendas que já tinham sido aprovadas antes. Esse projeto foi aprovado por oito votos a zero. Foi também votado o projeto de limpeza, manutenção, uso e ocupação dos imóveis de Lagoa da Prata, com as emendas que já tinham sido aprovadas. Esse projeto foi aprovado por oito votos a zero. Foi apresentado o projeto de reparto de recursos financeiros ao Hospital São Carlos, através de convênio, pelo período do mês de agosto de 2021 ao mês de julho de 2022, no valor de R$ 1.356.400. Foi votado o projeto que abre crédito para pagamento dos servidores, os efetivos, comissionados, estagiários, etc., no valor de R$ 436.000. Foi apresentado também o projeto que abre crédito para aquisição de equipamentos de informática para órgãos e setores da Prefeitura, no valor de R$ 830.400. E foi apresentado um anteprojeto que cria o Conselho e Fundo Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal de Lagoa da Prata. Esse projeto é de autoria da vereadora Carol Castro. Nós entramos em contato com ela, o que você confere no vídeo a seguir. Existe um TAC, que é um Termo de Ajustamento de Conduta, assinado entre o Ministério Público e a Prefeitura Municipal, que há muitos anos não vem sendo cumprido. E para garantir que as políticas públicas aconteçam, nada melhor do que a criação e o funcionamento de conselhos municipais, que são órgãos deliberativos, propositivos, consultivos, das causas às quais eles pertencem. Então, o anteprojeto de lei que eu estou solicitando ao Executivo e tenho certeza que o Executivo vai acatar, é na criação desse conselho que vai ser tão importante para a proteção dos animais, do bem-estar dos animais aqui da cidade, né? Porque é um trabalho muito importante da saúde pública municipal. Essas foram as informações de hoje. Voltaremos com mais informações da política na cidade, a qualquer momento, ou em nossos plantões especiais. Uma boa tarde a todos. Legenda Adriana Zanotto